Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de novo para conversar com vocês e falar do nosso projeto Músico Aurélio, musicando os nossos temas. Esse aqui nós vamos falar de olhos, que a gente tem essa parte do corpo, o sentido da visão. Então, vamos meditar e ao mesmo tempo cantar sobre esse tema. Olhos. Olhos. Olhos, um dos sentidos do corpo. Olhos, visão, admiração. Direção, símbolo. Olhos que tudo vê. De ver o tempo invisível, poder sem limite. Tira pra lá, tira pra cá. Olhos. Olhos, procura curioso, mas concêntrico em um ponto. Dirige o ponto controlando com a mente e a visão. Olhar. Olhar. A alternative que vê é o animalGL. Olhar. 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 Em quieres sem limitar até perto do mar. E realmente é o mar. Olhar. Alto. Olhos. Olhar. takes luz. E o que não é visto, esquecemos Mas eles continuam a existir Em outra direção para os outros E nos restringimos ao nosso restrito ponto de vista Uma referência limitada Nem tudo abarca o olhar Muita coisa irá faltar E é nesse momento que nasce a estética Ética, materialização de tudo Independente do olhar O bonito, o feio olhar a valorar Aparece o bom ou o mal O certo, o errado E a possibilidade de raciocinar Costumes, estilos, ideologias e asintas Ainda assim, ainda assim não conhecemos a ação Do verbo amar ou olhar A apropriação das coisas E pelo olhar começa a acelerar O ritmo Às vezes a vida moderna Até impedem que a mente encontre O conhecimento Que acompanhe a vivência Para que fique desconhecido Vamos observar a maneira de olhar Vamos observar a maneira de olhar Eles tiverem que a tecnologia Eles tivessem vida própria Porque a tecnologia já conseguiu com câmaras Câmaras distribuídas no mundo total Social e cultural Até que quantos olhos nos dão autonomia Mesmo em fantasiar, gritar Desafiar, dominar, sem lobotomia De mecanismo, de limitações Como os visão Olhos fundidos Resumidos, desventam mistérios Já voltados para aparecer a sorte Olhos forte Se movimentam Na luta da curiosidade Procurando a felicidade Que está no interior O coração O interior O coração Olhos 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 Mais Mais Todos Olhos Em Veja Over Nova Nos Música E o que você sabe, no início do ano, a cerca de 10 anos, a cerca de 10 anos, a cerca de 20 anos, a cerca de 10 anos, a cerca de 20 anos de grandeza. Amém. 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 forma da gente se ver ao longe, através da internet, dos instrumentos que estão aí para os telescópios, que a gente pode ver tanta coisa e interpretar e refletir sobre isso. Tudo tem uma mensagem e uma forma da gente viver melhor, conviver melhor com o que é social, cultural, a partir da visão do que nós vemos. Então, até a próxima, coloquem aí, compartilhem para que a gente volte e traga outras músicas inéditas e outros trabalhos que a gente está fazendo para vocês. Um beijo, até mais!